E ae, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? E ae, DJ Lua PJ Tem gracinha, porra DJ Mandrake, 100% original Tem gracinha, porra Pode me saber, não, porra Atenção meninas, segue o baile Pio na base, marro dono, peito quando vi o tamanho Tanto vai vir me ubocando, tanto vai vir me ubocando Pio na base, marro dono, peito quando vi o tamanho Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo cavofa, tô distante Pio na base, marro dono, peito quando vi o tamanho Tanto vai vir me ubocando, tanto vai vir me ubocando Pio na base, marro dono, peito quando vi o tamanho Pio na base, marro dono, peito quando vi o tamanho E aí DJ Luapj, tem graça, tem graça, tem graça, sim a porra DJ Mandrake, 100% original Tem graça, tem graça, tem graça, tem graça E aí você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?